Bom, hoje então vamos ver se nós conseguimos alguma intimidade com essa figura que foi Norman O'Brown, que me foi revelado pelo jornalista Sérgio Augusto. Encontrei Sérgio Augusto uma vez na rua e Sérgio me disse assim, você conhece esse novo filósofo americano que apareceu e está fazendo sensação nos Estados Unidos? Norman O'Brown escreveu um livro chamado Life Against Death, A Vida e Contra a Morte. Eu disse não, ele disse, pronto, procura saber, mas se é você que está sempre atualizado, lá vou eu, então atrás do Norman O'Brown. E gostei muito do livro, gostei tanto que até modéstia à parte fui eu quem convenceu a Rosemary Murado a levar o livro para a editora Vozes de Petrópolis, uma editora católica, a Rosemary era católica, embora é feminista, e eles editaram o livro que é o único livro do Norman O'Brown, que é publicado, que é traduzido para o português, é O Vida e Contra a Morte, que é subintitulado Uma Interpretação Psicoanalítica da História. Olha, está aí os dois elementos, a história, o elemento marxista, e a interpretação psicoanalítica, freudiana, do inconsciente. E o Norman O'Brown faz uma comparação dos dois instintos definidos por Freud, que são o princípio do prazer e o princípio da morte. E o princípio do prazer é contido pelo que Freud chama de princípio da realidade. Quer dizer, nós temos o objetivo de ter prazer sempre, mas a realidade nos impede e precisamos da contenção do princípio da realidade. Marcuse já havia feito uma crítica do princípio da realidade, dizendo que, na verdade, Freud já estava falando de um princípio de desempenho, que uma obrigação na nossa sociedade é você desempenhar bem o papel que essa sociedade lhe assinalou. Se você desempenhar bem, você fica rico, se dá bem, etc. Se não desempenhar bem, vira um marginal e dê-lhe-se você. É uma crítica que ele fazia. Marcuse e Brown se davam muito bem no começo. Eles tinham muitos pontos em comum. Eram dois professores de filosofia universitários. Viviam, assim, universidade, nos campos. O Norman O'Brown dá a impressão de que nunca saiu de um campus universitário. Ele era professor não só de filosofia, mas também de clássicos, textos clássicos, textos clássicos, textos clássicos. Era um scholar, um merudito. E todos os livros dele são apoiados em citações fantásticas. Parece que ele leu todos os livros. O Norman Oliver Brown, que é o nome dele. Aí, nesse livro, então, ele desenvolve, com o apoio do Marcuse, que também compartilhava dessa mesma visão, uma coisa que eu já anunciei aqui, que é de identificar o centro genital como o equivalente do comando da sociedade, da classe que é a classe dominante na sociedade, que manda na sociedade. E que isso se cristaliza na área erótica, no centro genital. E que a solução para o problema da sociedade começa com a dissolução desse centro e a erotização do corpo todo. De tal forma que o indivíduo humano possa sentir prazer em tudo que ele fizer. Por exemplo, eu não preciso ir para a cama uma mulher para sentir prazer. Aqui, sentado nessa poltrona, dando palestra, eu tenho que sentir prazer. E eles chamaram isso de uma perversão polimórfica. Então, a expressão, o perverso polimórfico, ficou famosa. Não se tratava de uma condenação do tipo, mas pelo contrário, era um elogio. Era o sinal de que aquele indivíduo havia se libertado do julgo, do centro genital e, portanto, do julgo, da autoridade social também. Eles acabaram discordando, houve uma polêmica que ficou famosa entre o Marcuse e o Brown, sobre o destino que eles achavam que era o adequado para solucionar esse impasse. E Marcuse continuou sendo um filósofo tradicional, um filósofo racionalista, que era um participante da escola de Frankfurt, que tinha, ao mesmo tempo, uma formação marxista, mas tinha tido Heidegger como professor, quer dizer, era um filósofo do tipo tradicional. E o Norman Brown, ao contrário, começou a bloquear. Começou a se interessar por William Blake, poeta visionário na Inglaterra, por filosofias orientais, hinduísmo, budismo, também magia, e a magia no Ocidente. Ou seja, começou a se interessar por temas que depois viriam a ser conhecidos como temas contraculturais, que não eram temas absolutamente acadêmicos, em que essas coisas todas eram consideradas inferiores ou meras superstições. Mas o Norman abraçou esse caminho totalmente e disse que a solução estava numa frase famosa dele, de se erguer da história para o mistério. E a história era uma coisa pequena, porque a verdade, o ser, estava no mistério, no mistério de tudo. E o que estava faltando ao nosso tempo era mais magia, que o cálculo racional tinha chegado ao seu limite, no esforço para a explicação da realidade, e que a magia, que era considerada uma manifestação de sociedades e culturas primitivas, ia muito mais fundo do que o cálculo racional. Então, ele ficou uma personalidade assim, diferente. O último capítulo do livro dele, A Ressurreição do Corpo, retoma muitos temas, como eu diria, místicos, mas sempre trazendo para a imanência, quer dizer, o que é transcendente no misticismo, o Norman Brown passou a ver como imanente, dizendo que o imanente e o transcendente, esses dois são um só. Uma coisa parecida com a lição budista de que nirvana e samsara são uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Então, esses dois são um só também. e imediatamente essa nova visão. Outra coisa do Norman Brown também, muito bonita, é que ele comenta o que é o reino dos céus. Ele conta a história de Jesus e nas suas caminhadas encontra um bando de crianças que correm para ele e os apóstolos, achando que as crianças estão incomodando Jesus, querem afastá-los de Jesus e Jesus não deixa. E diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E dá uma indicação, depois a igreja interpretou como a inocência da infância, etc. Mas para o Norman Brown não quer dizer. É a inocência da infância, mas é uma coisa da consciência, da consciência da unidade. O reino dos céus acontece para as crianças porque elas ainda não se habituaram à cisão de sujeito de objeto, ao dualismo, à separação das coisas. Elas vivem uma realidade plena. Essa realidade é tão imanente, ou seja, a que é captada pelos sentidos, pelos órgãos sensoriais, visão, audição, tato, etc. E o transcendente, que é chamado de puramente espiritual, abstrato. Então, são uma coisa só para o Norman Brown. E outra coisa que o Norman Brown anuncia é a sua adesão a Dionísios, o deus da embriaguez, o deus do transe, o deus grego, da loucura, em suma. E é assim que termina o primeiro livro. Isso tudo é desenvolvido no segundo livro, que é o corpo do amor. O corpo do amor é o corpo ressurrecto, é o corpo que ressurgiu da divisão a que foi submetido por uma maligna pressão social. E esse corpo, então, é um corpo místico, é um corpo de perversão polimórtica, mas ao mesmo tempo místico, imanente, mas transcendente ao mesmo tempo. Esse livro foi muito tido como incompreensível, difícil de compreender, etc., porque realmente o ponto de vista dele é muito avançado. e no terceiro livro é uma coletânea de ensaios que inclui até um ensaio, fui muito fincado por causa desse ensaio, um ensaio sobre islamismo, em que Norman O'Bron procura demonstrar que a concepção monoteísta do islã é superior à concepção monoteísta do daico-cristão. Então isso provocou também muito problema. Tem um outro ensaio sobre o pensamento do islíaco que ele se baseia muito em Jorge Batai, que elaborou uma economia do desperdício, uma economia que acha que o desperdício é positivo e que diz que as massas só se reunirão, só haverá a união das massas para tomar o poder se elas forem recompensadas por um nível de consumo que hoje só as classes dominantes têm. Parecia até uma coisa do Lula, que é dizer assim, o que pobre quer é poder comprar as coisas. não é ditadura do proletalhado, nem a sociedade de uma única classe, eles querem mesmo a ter as possibilidades que os mais ricos têm. Então, a mensagem libertária extrema que há em Norman Brown teve uma grande consequência nos Estados Unidos, principalmente entre os mais jovens, e aqueles mais jovens estavam dispostos a abandonar a sociedade vigente e passaram a constituir o que a mídia americana chamou de contra-cultura. Todos os elementos estão ali. a valorização do pensamento mágico, a valorização da visão poética das coisas. O Heidegger, o último Heidegger, se aproxima disso quando Heidegger faz a crítica da filosofia tradicional ocidental e propõe o advento de um pensar poetante, ou seja, um pensar que se aproxime da poesia. E a mesma coisa acontece com o Norman Brown. O Norman Brown termina o Loves-Borne dizendo que tudo é metáfora, a única coisa que existe é a poesia. Então, isso era perfeito para hippie, e os hippies deitaram e enrolaram. Mas a contracultura vai ser então o tema da nossa próxima palestra que eu pretendo iniciar logo com a questão fundamental que é a questão das drogas psicodélicas. Obrigado. E aí Obrigado.